Depois de tanto receber essa dúvida por e-mail em praticamente todos os nossos canais, eu resolvi gravar um vídeo sobre esse assunto. O MEI, Microempreendedor Individual, na realidade ele precisa emitir nota fiscal? Ele é obrigado a emitir nota fiscal? Bruno, me ajuda com isso. Eu já vi coisas totalmente diferentes em vários sites da internet. Vamos lá, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Para começar, se inscreve no canal, porque você vai ter acesso a vídeos como esse de negócios, de empreendedorismo, sacadas que podem te ajudar, sacadas que podem fazer diferença no seu dia a dia. Começa se inscrevendo e a gente vai falar sobre isso agora. Seguinte, galera, a legislação do Microempreendedor Individual é muito clara. O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Não é, e ponto, salvo em algumas exceções. Salvo em algumas exceções. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que eu vejo por aí na internet? As pessoas falarem que o MEI é obrigado a emitir nota fiscal quando vende para a pessoa jurídica. Não é obrigado. O MEI é obrigado a emitir nota fiscal quando vende para fora do Estado, Bruno. Para fora do Estado é obrigado. Não é obrigado também. Todos os casos, emitir a nota fiscal é facultativo para o MEI. Exceto em um caso. Quando ele vende para uma outra empresa, olha só, é quando ele vende para uma outra empresa e a empresa que ele está vendendo não emitir uma nota fiscal de entrada. Ou seja, se você for vender para uma outra empresa, ou seja, para um CNPJ, e esse cara, de acordo com você, emitiu uma nota fiscal de entrada lá na operação dele, você MEI, que está vendendo para ele, não precisa emitir a nota. Beleza? Esse é o único ponto assim que o MEI é obrigado a emitir nota fiscal. Mas quando você vende ou presta serviço para uma pessoa física, não é obrigado. Quando você vende pela internet e envia o seu produto para um outro lugar, você não é obrigado a emitir nota. Quando você vende remotamente, quando você vende presencialmente, enfim, o MEI, ele não é obrigado a emitir nota fiscal. Tem algumas regras que entram em conflito com isso, galera. Isso é normal do Brasil. O Brasil tem uma infinidade de legislações que acabam competindo entre si, conflitando. Não chega a ser uma legislação, mas é uma norma. Os Correios implementaram uma norma onde eles estão exigindo a nota fiscal junto no produto para você fazer a postagem na agência. Mas o MEI não é obrigado a emitir nota. Então, o MEI está conseguindo postar simplesmente com uma declaração de conteúdo, uma declaração do que tem ali dentro daquela caixa junto do envio, junto da embalagem. Só isso. Ou seja, nem nesse caso ele vai ser obrigado a emitir nota. Entretanto, emitir nota fiscal, na minha opinião, faz parte de uma boa relação comercial, faz parte de boas práticas comerciais, vamos dizer assim. Ah, Bruno, mas você está falando que o MEI não é obrigado, mas você acha que ele tem que emitir nota? Sim. Eu acho que o MEI tem que emitir nota por iniciativa própria. Ele tem que correr atrás, ele tem que se legalizar nesse sentido, porque não adianta você querer só emitir a nota, você vai precisar como MEI de uma inscrição estadual para você conseguir emitir nota fiscal de venda de produto. Então, você vai lá, faz a sua inscrição estadual, compra um certificado digital, cadastra no sistema, você vai conseguir emitir as suas notas fiscais. E, ao contrário do que muita gente pensa, isso não gera nenhum custo para o MEI. Não é porque você vai emitir nota que você vai pagar imposto. Não é, você é isento de imposto. Você vai emitir nota para dar mais uma segurança para o teu cliente, para dar uma segurança para a tua embalagem se ela for parada em algum lugar, para o teu cliente ter uma garantia de que ele realmente comprou algo de procedência, algo de qualidade. A nota fiscal tem outros atributos. Ela não é meramente um documento fiscal. Quando a gente compra alguma coisa, a gente gosta de ver a nota para exigir alguma coisa que a gente precisar, para comprovar alguma coisa que a gente precisar comprovar. Se aquele produto der problema, se o serviço que o cara prestou não for satisfatória, a gente precisa comprovar isso. E a nota fiscal é um documento importante para isso. Então, a minha recomendação é que você mesmo, não sendo obrigado, você MEI, tome as providências para começar a emitir nota fiscal no teu negócio. E eu já falei, você não vai ter nenhum custo com isso. Você não vai ser cobrado, você não vai ser tarifado, você não vai ser tributado por isso. O único imposto que você vai continuar pagando como MEI é aquela contribuição mensal, que é obrigatória, que não tem nada a ver com o teu volume de vendas. Então, quase concluindo esse vídeo, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Porém, por boas práticas comerciais, eu recomendo que você se profissionalize e emita nota fiscal. Entregue mais essa segurança para o teu cliente. Eu garanto que isso vai ser visto para o teu cliente como um diferencial competitivo seu. De outros vendedores que ele compra por aí na internet, de repente ele não está recebendo nota. Quando ele vai receber o teu produto com nota, olha, isso daí já é uma coisa diferente. E talvez você tenha uma última dúvida para a gente concluir esse vídeo. Bruno, mas como é que eu vou emitir nota, cara? Porque eu sou MEI, mas eu compro sem nota. Como é que eu vou conseguir emitir nota disso? Vai ficar estranho a contabilidade? Vamos lá. O aconselhável é que você compra mercadoria com nota fiscal. Mesmo que você venda sem nota, você deve comprar com nota até para ter uma garantia de procedência da encomenda. Entretanto, o MEI pode também comprar mercadoria sem nota fiscal. O que você pode fazer nesse caso? Para você deixar a tua operação 100% redonda. Você vai emitir uma nota fiscal de entrada, avulsa, ou uma nota fiscal de talão, para que você consiga legalizar essa encomenda dentro do teu negócio. Legalizar, entre aspas, né? E não é porque você está comprando com nota também que você é obrigado a emitir a nota fiscal de saída. Não é. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falei para vocês, são legislações que acabam se conflitando, mas tudo isso que eu falei para vocês eu confirmei com o nosso jurídico antes. Eles falaram, é isso aí mesmo, a interpretação da lei é essa, e o que vale é o que está escrito. Beleza? Bom, se você é MEI e ficou com alguma dúvida, se você já está emitindo nota, se você quer emitir nota e não sabe como, se você está com dúvida, se você já está emitindo nota como MEI, me conta. Quero saber, foi fácil para você tirar a inscrição estadual, começar a emitir nota? Você teve alguma dificuldade? Qual foi essa dificuldade? E você que está tentando, diz também, me conta qual a sua realidade em relação ao conteúdo que a gente abordou hoje. Tranquilo? E a gente vai chegar a uma conclusão aqui e com certeza poder ajudar outras pessoas com o complemento desse conteúdo aqui abaixo nos comentários. Tranquilo? Para a gente concluir, não deixa de se inscrever no e-commerce na prática, aqui vai ter um link para você se inscrever, assim você vai ter acesso aos nossos vídeos, aos nossos conteúdos em primeira mão e você não perde nada. Eu sou o Bruno do e-commerce na prática e a gente se vê no próximo vídeo.